Olha, o Corpo de Bombeiros precisou usar o helicóptero Arcanjo para resgatar um homem numa região de difícil acesso em São Tomé das Letras, no sul de Minas. De acordo com os militares, a vítima fazia uma trilha quando caiu no barranco. O Vinícius Ramos está ao vivo com a gente para trazer mais detalhes. Vinícius, conta pra gente essa história, hein? Boa tarde. Fala, Tibem, um grande abraço pra você, um ótimo início de semana a todos que acompanham o Balanço Geral. Pois é, a vítima é um motoqueiro de 30 anos, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ele passava ali por uma serra de difícil acesso na zona rural de São Tomé das Letras, quando ele perdeu o controle da moto e caiu. Ele teve ferimentos e por conta disso os bombeiros precisaram ser chamados. Mas esse local é de difícil acesso, os veículos não conseguiram ir até o local. O helicóptero Arcanjo, então, que pertence ao Suporte Aéreo Avançado de Vida, foi mobilizado para resgatar esse homem. Depois disso, então, ele foi transportado para uma região, né, onde as viaturas, né, conseguiram chegar. E aí ele foi levado para um hospital de Três Corações, no sul de Minas Gerais, cidade vizinha ali à São Tomé das Letras, viu, Tibem? A gente espera que esse homem esteja tudo tranquilo. Afinal de contas, os bombeiros precisaram mobilizar e ir até o helicóptero para resgatá-lo. Pois é, obrigado, Vinícius, por todas as informações. Eu costumo falar que eu não gosto muito de fazer essas caminhadas no meio de trilha, não. Sabe, ô Michel Miak, Vinícius? Eu não gosto muito, não. Não gosto porque eu não tenho uns 10 anos igual essa turma tem, não tem as manhas, não. Enquanto você não tem a manha, tem que pedir ajuda do profissional. Agora, outra coisa que não pode ser feita também, o que eu acho, Michel Miak, é a pessoa sair simplesmente sozinha e fazer trilha, perde no meio do mato, perde na trilha, cai, quebra o braço, quebra a peça e dá essa trabalheira danada aí para os bombeiros. Tudo bem, é o trabalho dos bombeiros, são os nossos super-heróis. Mas toda vez que for fazer isso, gente, se programa antes, não vai só uma pessoa, vai uma, duas, três, quatro, não se divide no meio da mata também. Se um machucar, cair, o outro pede ajuda ali, ou tenta ajudar, ou tenta socorrer. Porque se é um lugar de difícil acesso, você imagina, tem que descer o bombeiro, tem que descer de rapel no helicóptero. Tomara que o rapaz esteja tudo bem com ele, não tenha quebrado, se quebrou no que não tenha quebrado muito.